E aí gente, tudo bem com vocês? Hoje o vídeo vai ser sobre filmes, eu trouxe aqui pra vocês um top 5 filmes brasileiros em homenagem ao dia do cinema brasileiro, o dia do cinema nacional, que é dia 19 de junho. Os filmes vão estar em ordem cronológica, tá bom? O primeiro filme é o Alto da Compadecida do ano 2000, que é filme de comédia e muita cultura. É baseado na peste teatral Alto da Compadecida de 1955 e tem muitos atores bons. O enredo tem como ambientação o sertão nordestino, mais especificamente o sertão da Paraíba. E tem dois personagens principais, que é o João Grilo, que é um cara super mentiroso, e o Chicó, que é o cara mais covarde da região. Os dois são muito pobres e eles sobrevivem com pequenos negócios, mas principalmente com os golpes, os muitos golpes, que eles aplicam ali no sertão. E em um desses golpes eles envolvem o Severino, que é um cara super temido por ele, e que começa a perseguir os dois. Esse filme tem um pouquinho de drama, mas é mais comédia mesmo, e ele aborda muitos aspectos culturais e religiosos do nordeste do Brasil. Eu não sei o que tem nesse filme, mas desde pequenininho eu assisto ele e eu sempre gosto muito. Eu acho que é um filme muito especial, se vocês não assistiram ainda, que eu acho que é um pouco difícil porque ele é bem conhecido, assistam, ok? Segundo filme, Se Eu Fosse Você, de 2006, tem o 2 desse filme, e ele também tava pra sair o 3 agora em 2016. Esse filme é mais no estilo comédia romântica, mais pra comédia do que pra romântica, mas, né, e tem dois grandes atores, que vocês com certeza devem conhecer. Conta a história do Claudio e da Helena, que são um casal normal, como qualquer outro, com rotina e, é claro, com algumas discussões. Ou muitas discussões. O Claudio é um publicitário bem sucedido, e ela é uma professora de música. Então, em uma dessas discussões que eles geralmente têm, eles começam a ter um hábito estranho de falar junto a mesma palavra. Logo após a discussão, no mesmo instante, eles falam a mesma palavra, sabe? Aquela coisa que tu acha bonitinho, quando tu fala com tua namorada a mesma palavra. Ah, isso que sincronia, que química que a gente tem. Então, só que dá ruim nesse filme, dá ruim. Logo depois desse negócio acontecer, no dia seguinte eles acordam, e eles estão o quê? Em corpos trocados. A alma de um foi pro corpo do outro. Então, o Claudio está na Helena e a Helena está no Claudio. Simples assim. Então, eles vão ter que, né, na força, enfrentar esse acontecimento bizarro, e viver a vida um do outro. Tendo então que compreender o ponto de vista de cada um. Porque quando a gente está de fora, a gente entende de uma forma muito superficial. Por isso que surgem essas briguinhas toscas, né? E aí eles vão ter que passar por cima disso, e resolver os problemas deles, e confiar a vida deles no outro. Ou seja, ela vai ter que assumir a carreira dele, e ele vai ter que assumir a carreira dela, por não sabe-se quanto tempo. Eu achei a história desse filme muito criativa, muito original, gostei bastante. O terceiro filme é um filme que todo mundo conhece, que é Tropa de Elite, de 2007. Tem o 2, e eu vi também que está pra ser o 3, mas não é certeza. E esse filme é meio que baseado no livro Elite de Tropa, e tem como protagonista o nosso queridinho Wagner Moura. O filme tem como tema principal aí a violência urbana na cidade do Rio de Janeiro, e as ações do BOP e da polícia militar do Rio de Janeiro também. Conta o dia a dia de um grupo de policiais e do capitão do BOP, que quer deixar a corporação e quer encontrar um substituto. Enquanto isso, dois amigos de infância se tornam policiais, e se destacam pela sua honestidade ao reeleger suas funções. Se indignando também com a corrupção que existe no batalhão onde eles atuam, que é o foco principal do filme, a corrupção. É um filme muito bom, não tenho o que falar desse filme, ele é muito bem desenvolvido, todo mundo sabe, então se você não assistiu ainda, corre pra assistir. Quarto filme, Homem do Futuro, de 2011, que também é com Wagner Moura, e é um filme de comédia com ficção. Que conta a história do João, que é um cientista genial, mas que há 20 anos atrás foi humilhado publicamente, e acabou perdendo a Helena, que é sua eterna paixão. Então, um certo dia, ele faz uma experiência com um dos seus inventos, e o que acaba permitindo com que ele faça uma viagem no tempo, e que possa voltar atrás pra mudar o seu destino. Mas então, quando ele volta pro presente, ele percebe que a sua vida mudou completamente, e ele precisa dar um jeito de consertar isso, nem que ele tenha que voltar de volta pro passado. Quanta redundância, Fernanda. Eu achei que esse filme é muito diferente do estilo de filme que geralmente é feito aqui no Brasil, então foi uma inovação pro cinema nacional, e eu gostei muito do resultado. Quinto filme, e último, Até que a sorte nos separe, de 2012. Esse filme tem dois e três também, tá? E é claro que é um filme de comédia, quando vocês verem o autor, vocês vão entender porque é claro que é um filme de comédia. Conta a história do Tino, que é um pai de família, e vê sua vida mudando completamente quando ele ganha na loteria, e começa a viver uma vida de ostentação, a lado da sua mulher Jane. Então, ele gasta toda a sua fortuna em 15 anos, e fica quebrado. Aí o Tino aceita a ajuda do seu vizinho, que é um consultor de finanças, que por sinal também vive um drama ali, com uma crise de casamento com a mulher. E o Tino também tem que evitar que a Jane descubra o que aconteceu, porque ela ficou grávida do terceiro filho, no melhor momento, então ela não pode passar por emoções fortes. E aí o Tino se envolve em vários tipos de confusões, pra fingir que tá tudo bem. É um filme pra rir, é um filme mais sessão da tarde, sim, mas é muito engraçado, é muito bom. Então é isso, gente, a gente tem que prestigiar o cinema brasileiro, assistir filme brasileiro, que é um filme muito bom mesmo, vocês têm que começar a assistir, ok? Vamos incentivar. E se vocês curtiram, não esqueçam de dar um like aqui nesse vídeo, se inscrever no canal, e me acompanhar nas redes sociais, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo.